O Luciano, que é administrador, precisa fazer muita matemática para conseguir pagar todos os boletos no fim do mês. Não tem muito o que fazer, né? Bota o salário em cima da mesa e, digamos assim, às vezes se joga uma conta para cima e fomos do sorteio. E acompanhar a inflação está difícil para a maioria dos brasileiros. Está muito caro. O leite que tu pagava ali, R$ 4,45, agora está R$ 7,00, R$ 8,00. A carne também está um absurdo. Então ali a carne, se tu não pega dia de promoção, às quinta-feiras que é promoção, ali, né? Diminui R$ 4,00. E aí agora não, agora está bem complicado, está bem mais caro, até amassa R$ 5,00. É impossível não notar que está tudo mais caro. Em junho, o índice de preço ao consumidor amplo, que é a inflação oficial no país, aumentou. Ficou em 0,67%. Em maio, o índice era de 0,47%. Principais fatores que têm aumentado a inflação, né? Esse mês foi a parte de habitação, a parte principalmente também dos reajustes, né? Da área da saúde. Então, os convênios vão ficando cada vez mais caros. Agora, né? A gente teve a redução no ICMS das principais capitais, já reduziram o ICMS sobre combustível. E isso deve desafogar um pouco a inflação de transporte para os próximos meses. Mas também pode voltar a subir se o petróleo lá fora começar a subir de novo. Esse aumento reflete na maioria dos setores. Em junho, subiu o preço dos alimentos, do vestuário, do transporte. Mas o destaque mesmo ficou para a refeição fora de casa. A gente está gastando o dobro, praticamente, né? Do que a gente gastava uns dois anos atrás, né? Mas não tem o que fazer, né? A criançada pede, né? A gente vai fazer o quê? O jeito é trabalhar, né? Trabalhar cada vez mais para a gente conseguir dar um... uma... Como é que eu vou dizer? Dar um momento de felicidade para as crianças, né? Houve também aumento de 15,5% dos planos de saúde. E aí ficou impossível para o Luciano pagar essa conta. Já cancelei o plano de saúde. Hoje, não tenho mais condições de pagar o plano de saúde. Hoje, o plano de saúde, para mim, hoje, sairia em torno de mil, mil e duzentos reais. Com aumento. Com aumento. Não. Inviável. É a primeira vez em quase 20 anos que o Brasil vive uma sequência tão longa de inflação acima dos 10%. E o problema é que o salário do trabalhador brasileiro nunca acompanha esses aumentos. O salário está uma miséria, né? Está mil e... mil duzentos e quinze, eu acho, o salário mínimo. E agora tu não compra mais nada.